O Helder está lançando um novo candidato a senador. Isso não deu errado lá atrás, quando o Jatene, acho que os nossos telespectadores lembram que o Jatene lançou cinco candidatos a senador e quem foi eleito foi o Paulo Rocha, que era do PT, oposição ao PSDB, que era o partido governador. Será que isso não pode ser um tiro no pé também? Ou é uma estratégia de pegar esse voto do evangélico, que é esses terrivelmente evangélicos, que estão na base do Bolsonaro e que podem não votar no candidato do PT, é isso? É justamente isso. Muita rejeição, muita... de boa parte... A adversidade também, o PT... Dos evangélicos, uma boa parte dos evangélicos não aceitaria o nome do Beto e o governador, para evitar que esse voto fosse para a oposição, para o Mário Couto, então estaria articulando, junto às lideranças evangélicas, um nome ao Senado dos evangélicos. Isso aí saiu fartamente nas redes sociais. Muito inteligente, inclusive, essa ideia, uma estratégia. E é um diferencial agora, porque o governador não está brincando. Não joga para perder, né? Ele está jogando pesado o nome do Beto, essa é a verdade. E é um diferencial agora, porque o governo não está brincando. Obrigado. Obrigado.